Notícia do futebol agora. Hoje o Confiança anunciou que o técnico Luizinho Vieira não vai permanecer no clube para a temporada 2024. O pré-contrato entre o profissional e o clube foi rescindido com o pagamento da multa recisória. Luizinho Vieira foi campeão da Série C pelo time do Amazonas e vai ficar no clube para a temporada do próximo ano. A diretoria do Confiança informou que está buscando novo treinador para a equipe. Legenda Adriana Zanotto